O corpo de Givanildo Laurindo da Silva, de 41 anos, foi encontrado ao lado deste matagal, no alto da conquista em Olinda. Ele foi morto com dois tiros, um na cabeça e outro no ombro. Ao lado do corpo, a perícia encontrou uma sacola com uma camisa, objetos pessoais e restos de comida. Além disso, uma corrente prateada com um pingente de São Jorge também foi achada no local do crime. Foi encontrada uma corrente de prata que estava quebrada. Pode ser um indicativo que houve alguma luta antes. Sendo latrocínio, talvez descartamos porque ele está com a carteira, tem uma quantia de dinheiro, um documento. Aparentemente, nada foi levado, mas é muito cedo, é preciso aprofundar as investigações. Moradores disseram não conhecer o rapaz. Ninguém disse conhecê-lo na localidade. Temos uma conta de luz que indica o endereço em paulista. Isso vai ser investigado posteriormente. As marcas de tinta encontradas no corpo da vítima davam indício de que ele trabalhava na construção civil.